Elaine tem hoje 33 anos de idade. Cresceu com a certeza de que José Francisco da Cruz era seu pai. Mas a vida acabou separando os dois por mais de 20 anos. Há pouco tempo, ele morreu vítima de uma doença no coração. E o reencontro não foi possível. O José Francisco conviveu ali, morando junto da Elaine, da mãe dela, por volta de um ano, um pouco mais de um ano. E ela cresceu sabendo que era filha dele. Só que ele nunca registrou a Elaine ali na certidão, nos documentos. E isso hoje tem um peso, já que ele faleceu, né Elaine? Vocês acabaram perdendo o contato por um grande tempo ali. E hoje você está precisando desse exame, por quê? Assim, porque ele, igual eu estou falando, né? Mostrar para muitos que eu sou filha dele. E outra coisa, porque ele deixou algumas coisas e a gente precisa ser dividido por igual, né? Então, assim, eu quero mostrar para ela que eu sou filha dele. Para a mulher dele? Para a atual esposa que era dele. E você é a única filha dele, né? A única filha que ele teve foi eu. Só que não existe então essa dúvida, sua mãe nunca falou que ele não é seu pai? Não, minha mãe nunca falou. Ele também nunca negou? Não, nunca negou. Mas algumas pessoas comentam? Alguém fala que às vezes fica jogando, que foi piadinha, né? Que às vezes ele não é meu pai. Entendi. E agora precisa então do nome dele para poder resolver esse impasse burocrático? Precisa resolver essas coisas e precisa do DNA. Divinal é tio de Elaine. Ele diz que o irmão nunca duvidou que era pai da jovem. Ele sempre falava que ela era filha dele. E sempre ele tinha desejo de procurar ela e registrar ela. Só que o tempo ia levando. Ia levando e por causa que os tratamentos dele eram muito rápidos. Ele vinha, talvez voltasse no mesmo dia, porque era eu que cuidava de tudo. Então ele dizia que não estava tendo tempo. Na outra viagem eu faço. Na outra viagem eu faço e não aconteceu. E eu falei assim, se você chegar a morrer e deixar sua filha sem seu nome. Ah, mas tem muita gente que acontece aí, que vai e quem fica arruma. Eu pensei, você está pensando assim, de eu arrumar a outra pessoa. Uai, vocês estão aí, o que der na vontade de vocês, vocês fazem. E acabou acontecendo. É, aí ele faleceu e eu procurei ela. A morte do irmão acabou reaproximando a família. Divinal e Elaine tinham ficado afastados por todo esse tempo. E agora tem a chance de recuperar o tempo perdido e endireitar essa história. Colocar um ponto final, então, nessa história. É, botar um pingozinho, né, falar como diz o dado povo. E falar, né, que se não for, a gente vai ter que procurar onde quem é. Mas eu não tenho dúvida que ele não é, não. Os outros irmãos meus deixou filho, neto e enfim. Então tem assim, se por acaso eu perder algum, tem os filhos. E eu perdi ele, ele só deixou ela. É um pedacinho dele? Isso. Então, se eu tenho outro irmão que não tem filho também, quer dizer que eu perdi, ele perde tudo. Não ficou nem uma lembrança. E ela é uma lembrança dele.